Uou! Vamos lá! Então, o que acontece? Eu quero que você dê um punho aqui na aba de sets. Você vai ter muitos elementos, muitos elementos mesmo, para a construção de o que? Sets! De ambiente, exatamente. Sets significa isso, ambiente, ok? E o que acontece? A composição da nossa cena tem um personagem aqui, que é o nosso viking, né? E mais esse fundo flamejante aqui, tudo bem? Mas se você quiser colocar, por exemplo, blocos, é possível construir através de primitivas estruturas de ambientes, tá? Isso é muito legal, principalmente você que está aí, muitas vezes, trabalhando para maquiagem eletrônica ou mesmo para games, tá? Animação também, etc. Você tem personagens, você tem animais, como cachorros, gatos, etc. Elementos de espaço, como caverna. Aqui é parte física, que você pode criar campo de força, etc. Bem, enfim, além dos blocos 3D, só fazer um tour aqui rapidinho para vocês. Vocês têm animações, vocês têm questões de física, sim! Ah, o Icone, ele trabalha com questões de física de roupa, de tecido, você quer simular, muitas vezes, tremular parte da roupa do personagem, ou bandeira, etc. Então, é muito legal essa parte de coach, tá? Além, é claro, de construção, mobília e tudo mais. Mas eu quero mostrar uma coisa bem mais interessante, ó. Vegetação, grass, que é a parte de grama, etc. Ou água, ou water, desde uma simples maraulinha até um tsunami. Bem, como atmosfera, céu, terrenos, tá? Térreo e partículas. O que é legal e interessante? Essa parte de partículas, em especial, não é só criar partículas, por exemplo, uma magia. Você quer assistir filmes com o MyPorter e tudo mais. Não é só criar do zero partículas, aí seja de explosão, brilho, contraste, efeito, neon, etc. Você consegue guiar elas para um caminho, que é o Mutual Patch, onde você vai poder fazer com que tudo isso, segundo determinado caminho, delimitado por você, e ainda tem a aplicação de física. Ou seja, realmente o iClone é sublime. E vamos pegar aqui, vamos dar um ganho aqui, em relação ao nosso set, a nossa cena que estamos compondo aqui. Olha só, eu vou pegar aqui, olha, a árvore aqui não vai fazer muito sentido. Opa, se bem que uma árvore aqui seca, né? Olha só, clicou, arrastou, prontinho, tá lá. Ah, tá tudo pegando fogo mesmo, né? Então, olha só, coloquei aqui, essa árvore aqui de fundo, apenas para compor. Posso mover ela, ó, ferramenta Move normal, ó. Às vezes você quer só dar um ganho aqui. Ah, eu quero escalar, quero redimensionar, tá? Não tem problema não, ó. Só para dar um ganhozinho, um agrado. Tá pegando fogo mesmo, com folha não ia fazer sentido eu pôr, né? Tem aqui umas coisas bem legais, com folhagem e tudo, não ia fazer sentido, ó. Ok? Partículas, ó, tem partículas atmosféricas, ambiente e sal. Isso aqui, eu vou ter que ter uma aula para cada um desses itens com vocês, tá? Vai ser mais ou menos umas 10 aulas, tá? Para criar aí, do zero, questões aí relacionadas a tudo que eu acabei de mencionar. Não vou ser repetitivo não, pode ficar tranquilo, tá? Ok? Bem, eu estou procurando aqui algum item a mais para poder estar dando um ganho aqui no nosso ambiente, tá? Que faça sentido. Sabe o que seria, faria sentido? Se o nosso guerreiro tivesse outro guerreiro para lutar, né? Ah, aí sim, faria sentido. Ou se de repente, além disso, eu jogasse um efeito, como por exemplo, de fumaça, ó. Partículas, ó. Cloud, cloud, túnel, em caso, túnel de nuvem, né? Aí tem aqui, smoke, ó. Abriu, soltou. Olha só, estou jogando fumaça em diferentes pontos, tá? Sim, eu tenho a aba de parâmetros que eu posso aí, tá? Puxa vida, fazendo modificações. Olha só, como eu joguei a fumacinha só no final da animação, observa que se eu vim aqui na linha de tempo, essa animação, ela só vai, ó, clicou aqui. Deixa eu pegar, dá um play. Ó, só aqui no finalzinho que está aparecendo a fumaça, e está muito, foi um pouquinho muito apagado. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês, aqui, eu chamei aqui em window, eu vim na timeline, tá? Para poder estar chamando, e animation aqui para vocês, tá bom? Ó, ó, tá? Então, só estou mostrando aqui para vocês, você vê que praticamente é como se ele deixasse um programa 3D e virasse um editor, né? Um editor de vídeo aí de pós-produção, né? Esse é bem legal. Não esquece, com a fumacinha selecionada, inclusive, você consegue mover ela de tamanho, que nem eu fiz aqui. E o que eu fiz para vir todos os painéis de uma vez? É aquilo que a gente já sabe fazer, né? Ao pênios, tá? Então, não esquece de adicionar, habilitar aqui, edge atmosphere, ou seja, adicionar a atmosfera, ok? Então, estou só mostrando isso para vocês. Eu joguei algumas fumacinhas aqui perto da árvore, já que tudo, no fundo, está pegando fogo, mas como também a árvore está aí sem folhagem, porque justamente ela está aí igual a selva amazônica, né? Sendo aí agredida, desmatada e tudo mais, tá bom? Você pode jogar a árvore alquim, que não vai fazer muito sentido, mas também uma chuva aqui como se fosse de... Puxa vida, de cinzas, né? Olha só, de fogo. Neblina, jogueira, eu estou jogando alguns itens aqui, né? Ó, névoa, neblina, fogo, olha só que legal. Perfeito. Vou dar aqui, só vou rolar aqui com a barra, com a minha timeline, olha só. Aí você fala, ah, tá, mas cada um efeito que você acabou de adicionar. Tá, observa, estou vendo aqui com a linha de tempo, e ó, ó eles vindo aí, ó. Vindo névoa, neblina, fumaça, chuva de cinza. Por que eles apareceram somente no final? Eles têm o próprio tempo, a própria linha de tempo deles, tá? No caso, a nossa linha de tempo do nosso personagem, ela está muito curta, só está com 30 frames, 30 frames é equivalente a um segundo. Então, seria interessante se aumentássemos o nosso vídeo, que nem eu estou fazendo agora. Cliquei e arrastei, só isso, tá? Agora tem 3 segundos, porque seriam 60 frames, olha só. Ah, agora sim, né? Só que o nosso personagem está, ó, indo para o vinagre. Por quê? Por causa da posição de câmera, animação e tudo que fizemos, né? Então, chegou aqui, ó. Vamos pegar e vamos fazer uma modificação aqui rápida. Ó, você vê que tem efeitos, inclusive, relacionados a gelo, tá? Aquela estrela polar, tá? Mas é claro que isso não teria a ver dentro do contexto, já se tudo está pegando fogo aqui. Então, eu botei alguns efeitos de nevoa, de fumaça, de nevoeiro, de chuva, aurora boreal não teria a ver. Enfim, inclusive, esse finalzinho aqui, que é de chuva, na verdade, como se fosse, não é neve não, é como se fosse, aquela chuva de cinza, ok? Vale lembrar, se eu tiver perdido, basta vir aqui em Cine. Cine é todos os projetos, todos os elementos que eu tenho na minha cena. Ó, tá aqui a árvore. Inclusive, olha só que legal, eu posso habilitar ou não, você vai ter incidência do vento, exatamente. Eu posso criar condições climáticas de física, tá? A árvore que eu apliquei, olha só. Perfeito. Partículas. Olha só que legal. Aqui, no caso, significa o quê? Eu estou habilitando elas para que elas comecem a funcionar logo no começo do vídeo, logo no começo da animação, tá? Perfeito. O céu aqui, no caso, né? Só que, poxa vida, substituímos pelo fogo, por isso que desabilitamos o mesmo, ok? E eu tenho duas câmeras, tá? Inclusive, eu adicionei uma segunda, deixa eu deletar aqui a segunda, manter só a primeira, ó. Olha só, eu deletei aqui no caso, agora eu deletei a segunda, deixei só a primeira câmera, tá? O qual aqui, com a mesma selecionada, e eu tenho iluminação aqui também, tá? Que eu posso estar alterando. Enfim, tudo que eu for colocando em cena, vai estar sendo acrescentado aqui em cima. Tudo bem? Perfeito? E aqui, com a câmera selecionada, você já sabe, basta vir aqui, né? Clicou, seleciona aqui o tipo de navegação que você quer fazer. Opa! Sem querer aqui, eu cliquei onde não devia. ó, tô aqui com a câmera anterior, normal, quer deletar? Só vem aqui e clica em delete, ok? Perfeito? O que acontece? O nosso personagem vem aqui, tinha esse zoom e sumia. Então, vamos pegar e dar continuidade com a animação da câmera, ok? Então, ó, continua, vem até o frame 60. O que eu vou fazer aqui? Vou procurar acompanhar o persona, né? Ó, eu não tô mexendo em objetos, tá? Isso aqui, eu só tô mexendo com o quê? Animação de câmera. Ele tá até mostrando aqui o íconezinho aqui, tá? Deixa eu dar um zoom out aqui. Opa, perfeito, ok. A árvore ficou pra trás porque eu movi a câmera, né? Não é que eu movi a árvore nem nada na minha cena. Eu movi simplesmente a posição da câmera, só isso, tá? Olha só. Você vê que veio aqui, ó, 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 já gravou. Olha só que legal. E vamos pegar e dar um render nisso aqui, né? Vamos ver aí como é que ficou. Vídeo, perfeito. Ó, de 0 a 91, ok. Vou escolher novo. Prontinho. Já tá renderizando. Perguntou o seu desejo de que sim. Ok. Aí, tá aí, funcional. Deu um play, ó. tá muito rápido, não tá? Vocês vê que questão de direção e edição faz muita diferença, ó. Mas todos os efeitos que aplicamos estão aí funcionais. Ó, essa parte aí de conceito e velocidade de animação e tudo, eu vou querer abordar com vocês a partir da próxima aula, Tá muito rápido, tá muito bruto, né? Pra vocês verem o que acontece. Em três segundos, se você não fizer a animação de forma aí trabalhada, na velocidade, tudo, acaba ficando uma coisa assim super bruta, super truculenta, super assim, poxa vida, não correta, né? Como acabamos de ver, tá bom? Então, na próxima aula, vamos ter continuidade nisso e se inscreve no canal, justamente pra poder ser avisado das novas aulas, tá ok? E aí, E aí, E aí, E aí,